A CIDADE NO BRASIL Eu aprendi, mas me aprendi. Eu aprendi a fazer curso de Japão, e a aula para a gente se ensinou. E a gente aprende à luta portuguesa, e a gente aprende a fazer o Guaraní, e a gente aprende a fazer o português. Apesar de os Guaraní não se comporta com o movimento, o Chirocú... Não sei poderá construir uma forma que esteja esposa ou Transferir aデ maviarão. Não sei poderá ser conquistado há umaSenna dessa red batalha ou alcanço do povo do Brasil. O meu é que é o movimento que é fundado. O país é de retar tempo para arrastar, retar tempo para arrastar, para a luta, para o livro, para publicar o peixe do raiz. É claro que temos um povo de cura. E eles têm um outro trabalho de cura para mim. Eles têm um outro trabalho, eles têm um outro trabalho, pessoas que não podem ser. Eles têm um outro trabalho. Eu não sei mais que é, é oi oi, só que o meu não é oi oi. O pé não é oi, é oi. Aí quando a gente tem oi, tem oi oi. Tem oi oi, tem oi oi. Aí se não tem oi, não tem oi, não tem oi. Educação indígena até eu, não tem oi. Não tem oi, não tem oi. Mas antes, oi a gente tem oi, não tem oi. Oi, oi? Oi? Aqui, oi oi, oi? É, oi... Oi, 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 oi oi. Oi oi, oi oi, oi oi oi, oi oi. Oi oi, oi, oi oi. Oi, oi oi oi. Oi, oi. Oi, oi oi. Oi, oi oi. Essa aqui é a primeira vez que eu estou fazendo. O peço não é a coisa. O peço, ele me torna a vida, o peço é a vida. Eu estava trabalhando com o pé. Eu estava trabalhando com ele. Eu vou acertar o estado. 10 anos de luta para conquistar a vida. Essa luta, essa montaça, Eu vou te dar uma saída de um pouco mais de tempo. A minha mãe eu não sei. Eu não sei. Eu não fui teco a randu. Eu já tenho resultado conquistado. Eu não fui teco a randu. Eu não fui teco a randu. Eu não fui teco a randu. Eu fui teco a randu. Então, quando eu moro na escola, eu me acharia muito melhor. Então, às vezes, o meu bar é de integração, o Sakatu. O meu grupo é minha mãe. Eu tenho a escola hoje. Então, às vezes, eu perdi muito tempo. O meu irmão é esse diretor, o secretário, eu falei assim, material pedagógico, cadê? Não entra o material chupado. É tão interessante. O material pedagógico é concreto. Então, a gente tem criatividade. A gente tem um celular, um e-mail de comunicação. A gente tem um e-mail de comunicação. Comunicação importante. Comunicação do que a gente tem que ficar, a gente tem que conquistar a fama. Então, a gente tem um e-mail de comunicação indígena. Comunicação indígena é uma realidade maior. A gente tem um e-mail de comunicação indígena. A gente tem um e-mail de comunicação indígena. em o Union e badeira Onde nós cada alcançamos É assim, o menos Nós então aparentamos Ele adorou outro Ele respondeu, o Badeira Ele sonhou A inteligência, eles adorou Ele é amor Nós ainda não percriamos Ele Rück Eu sei não, eu peguei antes, não é a mão barra esteja nem barra, se o pessoal não tem de a gente, só que a gente...